Pais, ovelhinhas, glória a Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, 12 minutos proféticos, 12 minutos que tiramos para buscar a presença de Deus, clamar a Deus, orar a Deus, nós reservamos esses minutos para entrar na presença de Deus e dizer Senhor, eis-me aqui, eita a glória a Deus. Então já vai entrando com muita fé no teu coração, já vai compartilhando essa live em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, amém? Se inscreva, ative as notificações, deixa teu joinha também que é muito importante, você ajuda e você diz para o YouTube que aquilo que você está recebendo é algo bom, é algo agradável, e o próprio YouTube envia e chega até outras pessoas e a gente alcança mais almas, amém? Glória a Deus, eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar profundamente ao teu coração, então não saia da live. Eu posso te pedir uma coisa? Compartilhe, compartilhe para 12 pessoas, compartilhe para essas 12 pessoas e tenha certeza que você vai ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, amém? Meu Deus, nós entramos na tua presença, Pai, pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, estamos aqui de coração aberto para receber o Senhor, para dizer, meu Pai, para o Senhor, eis-me aqui, faça morada, Pai. Nós entramos na tua presença, pedimos, meu Pai, que o Senhor venha tocar no mais profundo da nossa alma, pedir para o Senhor, meu Deus, e falar para ti que o Senhor é soberano, que o Senhor é grandioso e que o Senhor, meu Pai, é um Deus bondoso. Obrigada, Pai. Obrigada por nos amar, obrigado por nos escolher, obrigado, meu Pai, por cada dia nos cercar, nos blindar. Meu Pai, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus está aqui, amém? Já vai deixando aí teus pedidos nos comentários, tá bom? A senhora vai estar em oração. Você que está com a tua Bíblia, abra lá em 2º Reis, capítulo 20, a partir do versículo 5, 2ª Reis, capítulo 20, a partir do versículo 5, que vai dizer, volta e diz-se a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu Pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, aleluia! Glória a Deus! Meu Pai, meu Pai, o que Deus está dizendo pra você é que Ele ouviu a tua oração. A tua oração chegou aos céus e o Senhor, Ele ouviu. Aleluia! O Senhor, Ele recebe a tua oração. O Senhor viu. O momento que você orou, o momento que você chorou, o momento que você estava ali prostrado, clamando a Deus, orando a Deus, pedindo a Deus, pra que Deus venha tocar no teu casamento, que venha tocar na vida do teu filho, da tua filha, no teu ente querido, que se encontra num leito de hospital, na vida desse que se encontra na criminalidade, na vida desse que se encontra no mundo errado, o Senhor viu. E é por isso, meu velhinha, que você está aqui, porque o Senhor, Ele está falando ao teu coração. Porque você, na hora que você prostrou, na hora que você falou assim, meu Deus, tem de misericórdia, alcança, ouve minha oração, ouve minha súplica. E Deus está dizendo assim, eu ouvi, meu filho, eu ouvi, minha filha. Eu ouvi, e eis que eu te sararei, eis que eu te curarei. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que está chegando novidade. Está chegando novidade de Deus para a tua vida. O milagre vai chegar, a restauração vai chegar, a restituição vai chegar, a libertação vai chegar na vida do teu marido, do teu filho, do teu ente querido. O diabo estava fazendo de tudo, para você não chegar em uma live aqui como essa. Mas de tudo, de tudo. Mas você falou assim, não, eu vou entrar. Eu vou entrar, porque quando entrar, tenho certeza que o Senhor vai falar comigo, que é com você mesmo, que o Senhor está falando. Você pediu um sinal, e esse é o sinal de Deus para a tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Dá um glória a Deus. Coloca aí nos comentários, glória a Deus, eu creio, eu não posso. Hoje não, diabo. Hoje não. Hoje, nem amanhã e nem nunca. Porque quem prevalece é o povo de Deus. E você é o povo escolhido do Senhor. E Deus abençoe a equipe abençoada, em nome do Senhor Jesus. Sabe, você orou, você clamou. Tem novidade chegando, tem reviravolta de Deus chegando na tua vida. O Senhor, Ele está te tocando, o Senhor está te visitando, o Senhor, Ele está colocando a mão sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Quando você ora, Deus, Ele te ouve. Ele falou assim, meu Deus, eu apresento a vida do meu filho nas tuas mãos, porque só o Senhor que pode restaurar, só o Senhor que pode curar, só o Senhor que pode libertar. E todos os dias você está ali, mãe, orando. Todos os dias, esposa, você está clamando pelo teu marido. Todos os dias, mulher, você está clamando pelo teu marido. Talvez você fale, ah, eu estou com uma doença aqui na minha pele, que eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. Eu só coloco roupa assim, ó, para ninguém perceber. E as pessoas perguntam, nossa, um calor desse, você com uma blusa como esta. Mas ninguém sabe o que você está escondendo por baixo dessa roupa. E Deus manda te dizer que Ele está te sarando. Ele está te sarando. Tem pessoas aqui que estavam com mágoa no coração de muitos anos, muitos anos, muitos anos, por uma palavra, por uma atitude, por uma pessoa que não estava presente na tua vida. Ô, Jesus, vai falando, meu Deus. Vai falando, Jesus. E por que Deus está chamando pessoas aqui para um particular? Deus está falando com pessoas aqui específicas. E Deus está dizendo, meu filho, hoje você entrou aqui nessa live e não foi por um acaso, não. Não foi para a missionária, a minha serva que está aí sendo usada, para bater papo, não. Ela veio para profetizar. Ela veio para declarar. Ela veio para dizer que eu, o Senhor, estou te curando, estou te sarando. Essa dor não vai fazer parte mais da tua vida. Essa dor, essa angústia, essa tristeza. Porque hoje o Senhor chegou para fazer uma diferença na tua vida. E quando o Senhor chega, o milagre, ele acontece. Porque não tem como, no lugar que Jesus está, nada acontecer. Se você está em um ambiente, está em um lugar e nada faz sentido, é porque Deus não está ali. Porque quando Deus está naquele lugar, milagres acontecem, cura acontecem, libertação acontecem. Acontece, porque a presença de Deus está naquele lugar, naquele lugar. Então, espera aí. É por isso que é fundamental você orar, você clamar. Essa pessoa aqui, ela estava sofrida, ela estava sofrendo a alma, estava gritando. Porque não foi só uma oração, foi uma oração com choro, com lágrimas. Quando a pessoa ora com lágrimas, é porque ela diz, olha, eu não suporto mais, eu não aguento mais, meu Deus. Mas eu estou aqui na tua presença, eu estou orando, eu estou buscando. Eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, ó. Você está ali se prostrando, ali, está chorando, está pedindo a Deus. E hoje você chega nessa live e Deus diz, eu ouvi a tua oração. Aleluia. Eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas. Eu ouvi lágrimas, eu vi que você não estava aguentando mais, mas mesmo assim você ficou ali mais um pouco, clamando, me chamando para perto de você. E eu estava ali o tempo todo do teu lado, te assegurando, dizendo que você é meu, que eu te escolhi, que você é um projeto meu, que você não é um projeto falido, que você não é qualquer pessoa. Você é o meu filho e eu sou o teu pai. O Senhor, Ele tem cuidado de você, meu velhinho. O Senhor, Ele tem cuidado de você. Você pode ter certeza que você tem um Deus que cuida de você. Você pode ter certeza que você tem um Deus que te guarda, que te livra, que te sustenta. Você pode ter certeza que aonde você estiver, o Senhor vai estar presente na tua vida. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Não diga eu creio, eu sou o Deus. E você pode ter certeza, você pode ter certeza que você vai contar o teu testemunho. Grave esse dia, grave esse horário. Porque vai ser com um dia como esse, um horário como esse, que você vai receber o teu milagre. E você vai contar o seu testemunho. Você não vai ser aquela pessoa que você só vê aquela pessoa contando o testemunho. Não, você vai ser aquela pessoa que vai contar o seu testemunho. Talvez até você chegar aqui agora, você ouviu assim, ó, não vai dar certo, não tem jeito, não tem solução. Não ore mais, não clame mais, não busque mais. Mas o Senhor está dizendo, enquanto você estava orando, enquanto você estava me buscando, eu estava operando o milagre na tua vida. E tem pessoas que ela é usada pelo inimigo, para poder te limitar, poder te paralisar. Mas quanto mais você ora, quanto mais você pulsa, quanto mais você clama, quanto mais você fala, Senhor, eu estou aqui. Deus, Ele pega essa luta, pega essa luta tua e fala, não, agora é eu que estou no controle. Agora é eu que vou pelejar. Agora é eu que vou batalhar por você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tenha certeza, meu amigo. Tenha certeza que o Senhor é na tua vida. Glória a Deus, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha tocar, meu Deus. Que o Senhor venha tocar, Jesus, em cada ovelhinho, em cada família aqui, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha receber cada pedido, cada súplica, meu Deus. Talvez muitos pedidos passaram aqui, eu não consegui ler, eu não consegui ver. Mas o Senhor, meu Pai, quer ver todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, meu Pai, estende a tua mão sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa causa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor venha tocar, venha tocar. E que o Senhor, meu Pai, venha operar milagres sobre essa vida e sobre essa casa. Em nome de Jesus. Eita, Deus poderoso! Que Deus, Ele abençoe em cada dizimista, em cada ofertante dessa obra. Você que se colocou à disposição dessa obra. Você que disse, missionária, eu faço parte desse ministério. Eu estou na brecha por esse ministério. Que Deus, Ele te abençoe. Você que ofertou na live, você que fez ali o seu pix, fez ali pelo superchat. Que Deus, Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém, meu Pai? Que você tenha uma noite abençoada. Que Deus te abençoe.